Chegou a hora de conhecer a casa Top Chef. E o Emanuel preparou uma surpresa especialíssima pra vocês. Podem ir. Bora! Eu preparei um pão de queijo francês, o Gouger. É uma sopa de frutas vermelhas com licor de cassis e um toque de vinhotinho. São receitas britânianas. Com o novo liquidificador BLQ 1300 Britânia, o tem um alto desempenho e eficiência nos meus preparos. Sem falar da superpotência de 1200 watts. E no poder de triturações das lâminas. Além de bonita e sofisticada, ele tem uma sobretempo dosador, que equivale a meia xícara e é perfeita para acrescentar ingredientes durante toda a receita. A batedeira planetária Britânia BBP 760 tem uma superpotência de 700 watts. Tijela com capacidade de 4 litros. Além disso, ela possui 4 batedores resistentes para todos os tipos de massa. Incluído um batedor com espátula exclusiva para a finalização de massas delicadas. Eu falei da batedeira e do liquidificador, mas outras grandes estrelas também vão brilhar por aqui. Nós britaniamos toda a casa Top Chef. As emoções estão apenas começando. Acor update E aí E aí